Hora de falar de mercado imobiliário e hoje a Silvia traz assim uma oportunidade incrível para quem quer morar bem em um bairro maravilhoso, né Silvia? É verdade, além de trazer uma oportunidade maravilhosa para os teus telespectadores, eu trouxe aqui a Charlotte Elizabeth, que é a minha companheira e que vem sempre gravar com a mamãe. Gente, me digam se ela não é linda, ela é minha filiada. Ah, Xaxá! E ela é sempre meu hóspede. E ela é faceira, adora uma câmera, adora tirar uma foto também. Mas, Carla, então, deixa eu te dizer, hoje nós vamos apresentar para vocês um apartamento no bairro Bela Vista, que é um bairro tão procurado pelos nossos clientes. Um apartamento um por andar, três suítes, churrasqueira, lareira, uma cozinha com dependência completa de empregada e um prédio super gostoso, onde você tem um maravilhoso salão de festas e portaria 24 horas. E o mais incrível de tudo é que ele está completamente mobiliado. Ele fica praticamente mobiliado. Então, é só você entrar e morar com quatro vagas de garagem. Silvia, e me diz uma coisa, para quem está nos assistindo, tu também avalia, vende, não é? Porque pode ter outras pessoas querendo vender o seu imóvel. Ou então, se a pessoa está procurando um outro perfil de imóvel, é só entrar em contato contigo, não é? Sem dúvida. Já estou há 16 anos no mercado. Minha irmã. Minha irmã também, avaliadora de imóveis, irmã da Carmen Achute. E estou aqui para ajudar vocês a escolherem e encontrarem o imóvel dos seus sonhos. É só me procurar. Semana que vem tem mais.